Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta no GTA V E hoje o patrulhamento vai ser com a rota Então, bora lá iniciar esse patrulhamento Vamo lá Ó pessoal, esses carinha tão meio zoado assim Eu não sei porque eles tão... Um entra, um sai e assim vai Vamo lá Fih, vamo, vamo, vamo Vou largar eles pra trás, hein Tô pensando em largar eles pra trás Beleza, agora foi Fecha aí Vamo, vamo, vamo Mas não pode perder tempo E bora lá então, iniciando o patrulhamento aí com a rota Vamo lá guardar... Alguma carrile Opa Tira que carrile que é essa O GPS, vamo olhar aqui Aqui atrás, ó Bom, vamo lá Vamo lá Vamo dar a volta aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Sirene nova aí, ó Tá muito da hora Tá muito da hora essa sirene Vamo lá que tá ficando quente, hein Olha, vai, vai, vai que maravilha Tá aumentando, ó Estamos mais próximo do... Do veículo Do veículo Vou voltar por aqui mesmo Pra cá Deixa eu ver se pra cá Vai ficando mais perto Ah, ele tá indo pra frente lá, hein Deixa eu ver Deixa eu desligar a sirene Ah, a cara de cima Ó, não é pra cá Deixa eu desligar a sirene Vamo pra cá pra ver Ó, pra cá também tá ficando mais longe, hein Quem vai saber pra onde foi esse carro Só se tiver lá dentro do... Daquela... Daquele negócio ali, ó Se tiver lá já era Pra cá tá aumentando agora Sai da frente, cara Cê tá vendo a viatura e vai vir de frente com a viatura Tô pensando em descer lá, mas eu não sei se dá pra gente descer Lá cá, não é... Vou descer ali Vamo ver se eu consigo descer por baixo Por aqui, ó Descer por aqui Deixa eu ver pra onde que vai aumentar Deixa eu ver se eu vim pra cá É, pra cá tá aumentando e bem rápido, ó Depois será que dá pra passar Vamos tentar Vamo pra lá, vamo pra lá Seja onde ele estiver, tá pra esse lado Ah, ó o carro ali, ó Tá aqui dentro da água Ó o policial, véi Ó, ó Padrão, filho Desembarca Cara, sai desse carro Vai, sai do carro Pessoal, ó Pessoal, não vai ter como Não ia ter como eu tirar ele Acho que meus parceiros vai embora, hein Um foi embora, ó O outro tá aqui O outro caiu fora Bom, vou continuar a patrulha Se o outro for embora também Nós, nós patrulhamos sozinho Será que dá pra subir por aqui? Eu acho que dá Vamo continuar aí Bom, acidente de veículo Não vou aceitar, não Vamo lá, vamo Vem, 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 vem Vai vim Vai vim Vai vim ou não Cara, deixa eu ver onde que é isso aqui Aqui na frente Bom, ele vai ficar aí Vai ficar aguardando outra equipe Nós vamos deslocar lá Até onde tá Tá tendo a corrida ilegal Se não fugirem, né Vamo ter que dar uma volta grande Deixa eu ver se a guerra subiu Se não tá aqui ainda, ó Vamo lá, vamo lá A gente se aproximando lá A gente consegue pegar Dá um racha aí Vamo bora, bora, bora Começamos com os parceiros tudo E agora tamo sozinho Bora, bora, bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamo, sai da frente Vai, vai, pega de contra mão mesmo, Steve Dá nada não O que diabo? Sai, 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 sai Aqui, ó, de frente Deixa eu desmarcar esse negócio aqui, ó Beleza, de frente, de frente Vai tá aqui, ó Fechou, fechou, fechou Já era, acabou, acabou o pinote, acabou o pinote Já era, acabou o pinote aí, cara Parou Caramba, por onde vai entrar nisso daqui? Vai, vai, vai Pegou, pegou Pegou os dois já aqui, ó A rádio de patrulha Vou tá checando o emplacamento deles Tá checando aqui o emplacamento Guardar aí enquanto o copão vai passando O emplacamento desse veículo Aí nós vamos chamar o guincho Dependendo, eu vou colocar um carrinho ali que eu vou ter que pular de volta Vamos ver Ó, não consta nada, mas o indivíduo foi detido, então eu vou chamar o guincho E vamos retomar aí o patrulhamento Vamos retomar a criatura aí, vamos Cuidado, QTH ou Golfe Golfezinho, topa Vamos lá Opa, o ataque é rio, hein Parece algum prisioneiro, hein Vamos ver onde que é o QTH aqui Faltava ser aqui pra cima Não, não tem nenhuma marca aqui Vamos ver se ela vai Estranha, hein Cadê, deixa eu ver Tá marcando em lugar nenhum Se não tiver, nós vamos dar QTH nesse QRU Ixi, aqui, cara Aqui em cima Bom, eu vou dar um corte aí, pessoal Eu vou me deslocar até aqui, beleza Vou dar um corte no vídeo, então vamos nessa Ó, pessoal Tô chegando aqui Um local bem difícil, ó Eu tô subindo com a SW4 Não sei qual que foi o QRU Aí, é, parece algum Visioneiro, né Mas eu não sei se é realmente isso Tô chegando aqui Opa, um carro parado, hein Um Golf Vamos checar aqui Esse placamento do Golf aí Vamos aguardar Deixa eu puxar o freio de mão do carro Vamos descer aqui O veículo é roubado Deixa eu ver se tem alguém no interior Ninguém no interior do veículo Vou... Pedir aqui pra um guincho vim, né Não sei como vai vim, mas Foi difícil pra mim subir até aqui com a viatura Imagina pro guincho É, aí ficou fácil, né Cara, esse guincho vai levar minha viatura lá pra baixo, velho Nossa Quero nem ver Vamos dar uma olhada aqui Opa Opa O cara O cara O cara armado Já foi pra vala, hein Foi pra vala Adam 4, copy Não adicionais Não adicionais Olha, ó Armado de AK-47 Caramba Eu vi esse cara saindo dali, ó Eu achei que ele era um Daqueles Cara que anda aí pela... Fazendo trilha Bom, agora eu vou descer lá pra baixo Eu vou dar um corte também pra não Não... Não ficar muito extenso aí, né A descida E aí Opa Tem mais... Deixa eu ver Pera aí Deixa eu ver ali O que tem que ver naquele cara Ver se tem que fazer alguma coisa Bom, vou só chamar o ML Chamar o ML pro corpo não ficar aqui, né Beleza Já chegou também Aí ficou muito fácil Fácil, fácil Não empurramos, cara Beleza Ele vai fazer os procedimentos aí E eu vou descer lá pra baixo, cara Vamo lá Bom, já desci Tô saindo agora desse DP, né Que ele era o mais perto ali A gente desceu lá do monte E agora Tamo retomando aqui nessa... 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 Cidadezinha aqui Mais pequenininha do interior Vamo ver Vamo ver Mas daqui eu acho que eu não vou... Vou... Deixar ela passar batido Só dando umas observadas Tô indo sozinha, né Depois que os... Que os parceiros abandonou Vamo lá, vamo só observando Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Dessa sirene nova também Vamos lá, por onde? Por aqui, ó Opa, 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 opa Beleza Opa Vamos ali, ó Dá um apoio Opa O que que tá acontecendo? O cara ali em cima Com uma dose não letal, né Suspeito Parou, 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 cara Parou aí Parou, parou O filho da mãe Sorte que a dose não era letal, ó Mas o azar dele foi que eu tava com uma letal, né É, acabou perdendo a arma e indo pra vala Chamar o Uma viatura Uma, o IML aqui Foi pra vala porque quis, né Não sei o que tava os dois fazendo ali em cima da viatura Virou festa, né Virou festa, né O IML já chegou aqui Sai da frente Beleza, vamos continuar aí Nossa Nossa patrulha Nós vamos tomar cover, dessa vez nós não vamos marcar Vai, 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 passou aqui Tiro, 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 tiro demais Vamos ali, ó Nossa Velho Será muito caro, bicho Não tinha pra onde correr, não É muito cara, muito cara mesmo Vamos ver se a KRO ainda vai tá lá A gente vai Deixa eu ver Eu acho que não tá mais, não Deixa eu ver aqui Ó, tá só minha viatura Vou tá indo lá buscar a viatura E... Já eu retorno Ó, eu cheguei aqui É... Segundo os policiais já foi controlada a situação Ó, tem um policial ali Deixa eu ver Ele é da, 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 da Ele é da força tática, véi Tá com um baita chapéuzão na cabeça Bom, e vamos Retomar aí O guarda-mota que é Rio Pode, deixa eu ver aqui Eu acho que é pra escoltar algum policial Que ficou ferido na troca de tiro, ó Escoltar até o O hospital mais próximo Então vamos lá Como a gente já sabe a técnica Bora Vamos por aqui, ó Vamos por aqui Isso Opa, vai tombar, vai tombar, vai tombar Acho que é algum policial que ficou ferido na troca de tiro ali com os Com os indivíduos E aí agora vamos Vamos levá-los Levá-los até ali Opa Vambora Ih, cara Deixa eu ir ali atrás da Da ambulância Vamos, vamos Vamos ver se eu indo na frente Se Se dá certo Parece que tá indo, hein Parece que tá dando certo Se o policial estiver lá dentro já morreu já Porque pelo amor de Deus, cara Ah, moleque Hehehe Deu trabalho, mas conseguimos Beleza Vamos continuar nosso serviço aqui Opa, uma perseguição, hein Vai, 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 vai Oh, é, caramba Droga, véi Parece que deu QTA no QRU, hein O QRU era aqui na frente, já Bombe em Como assim, véi Vamos lá, vamos lá Parece que tem alguma coisa De bomba aí Implantada Pra gente investigar Ah, véi Como que esses caras param Assim na frente da viatura Vai, 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 vai Oxi Tá o bombeiro aqui De fios bomba Aperta T Caramba, a gente virou a SWAT agora A gente tem que achar a bomba Tá explodindo Era o carro, era o carro Eu tenho alguém fugindo lá Vai, 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 vai Vem, vem, vem Tá aqui atrás Olha lá, olha lá O carro ali, ó Tomou um tiro Provavelmente é o cara que foi plantar a bomba Já era Tomou, hein Caramba, velho O carro tava ali na frente Era aquele carro ali na frente Carro-bomba Vamos lá verificar Eu vim aqui porque eu vi esse cara Achei que não tinha Nenhum policial, né Essa doida Eu não ia nem imaginar Ainda fiquei meio assim Com esse carrinho Mas Achei que tava aqui dentro A bomba do DP Toma uma olhada Tem mais nada Chamar um Vamos ver se tem A opção de chamar o bombeiro Não tem Então a gente vai chamar Os guinchos O bombeiro tá aqui, ó Tá vindo o extintor Nem precisa ir lá chamar Se eu chamasse Eles não vinham assim Só deu uma espirradinha Só já era Beleza Chegou o guincho também E bom pessoal Então é isso aí Esse aqui foi o vídeo com a rota Espero que tenham curtido Foi bastante louco Bastante vídeo Que é o estranho Aí, né Mas Espero que tenham curtido Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui Tchau